Tudo Certo na Bahia Fiz a boa de meu Deus Quem diria que eu encontraria Meu olhar dentro do seu Preciso de calmaria Pra levar o meu viver Ancora meu barco junto ao seu Liberta de Deus me deu De manhã acordar com cheiro Misturar o seu e meu Por tudo que aconteceu E de notinha faço um café na manhã Com banho de Bahia e Bahia todo seu E de manhã acordar com cheiro Misturar o seu e meu Por tudo que aconteceu E de notinha faço um café na manhã Com banho de Bahia e Bahia todo seu Vamos ser Tudo certo na Bahia Fiz a boa de meu Deus Quem diria que eu encontraria Meu olhar dentro do céu Preciso de calmaria Pra levar o meu viver Ancora meu barco junto ao seu Liberdade Deus me deu E de manhã acorda com cheiro Mistura do seu e meu Por tudo que aconteceu E de noitinha faz um cafulé Manhã tome um banho de Bahia Que banho é doce E de manhã acorda com cheiro Mistura do seu e meu Por tudo que aconteceu E de noitinha faz um cafulé Manhã tome um banho de Bahia Que banho é doce Tudo certo na Bahia Bahia!